Olá, eu sou Claudete Nóbrega e o nosso convite hoje para reflexão é sobre como imitamos uns aos outros e como imitamos alguns aspectos da vida. O que é imitação para você? Como é imitar personagens ou personalidades? Como é imitar gestos, formas de pensar, de pessoas que admiramos, de pessoas que colocamos em um lugar especial? Colocamos em um palco e queremos corresponder àquilo que está disponível ali, essa imaginação de que o outro é mais perfeito, o outro é mais aceito, mais amado, mais admirado do que eu. Então como é essa imitação? Como cada um de nós faz isso? Veja, é muito curioso, porque nós temos a imitação de forma orgânica dentro de nós. O bebê começa imitando palavras, gestos, movimentos e atitudes dos adultos. É parte do aprendizado, ele começa a copiar, ele copia modelos. Alguns de nós, porque todos nós copiamos modelos na fase da nossa formação infantil, mas depois vamos soltando os modelos e vamos descobrindo o nosso próprio movimento, a nossa própria realidade interna. Mas alguns de nós seguem pela vida imitando, imitando os personagens que são significativos, imitando amigos, imitando desconhecidos, imitando artistas, imitando celebridades, imitando posturas. Então o que nos leva a imitação? Na fase adulta, porque na fase infantil, ela é necessária no copia-cola do mundo infantil, que a criança vai desenvolvendo as habilidades. Ela não tem essas habilidades, ela vai desenvolvendo, olhando as atitudes dos adultos ao seu redor e de outras crianças também. E também é uma forma de se sentir pertencente. Tudo bem, mas no adulto. O adolescente, ele também faz isso, porque ele ainda não sabe qual é o lugar dele, nem qual é a postura dele no mundo. Mas o adulto, quando ele passa a imitar um personagem, é porque ele está insatisfeito, ele está infeliz. Ele está distante dele mesmo. Então o adulto precisa refletir a respeito. O que o leva para a imitação? O que o leva para os movimentos dissonantes da sua realidade interna? O que leva uma pessoa a procurar ser o que ela não é? Essa reflexão, ela é muito complexa, porque ela envolve muitos segmentos emocionais, muitas dores e muitas privações que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Porque o que nos leva a imitar uns aos outros, a ponte básica é o nosso desejo de sermos amados. Nós queremos muito sermos amados. E em alguns casos, pagamos preços muito altos para obtermos aquilo que chamamos de amor. Muitos de nós desejamos sermos vistos, admirados, reconhecidos, aplaudidos. Isso nos leva emocionalmente e afetivamente a copiar modelos que a gente acredita que se estivermos dentro do modelo, seremos amados, admirados, reconhecidos, aplaudidos, vistos, solicitados. O que nós precisamos é fazer essas reflexões. O que me leva a desejar ser amado desta ou daquela forma? E aonde eu não quero viver a experiência de amar? Aonde eu quero ficar focado em que o outro me proporcione isto? E para esse movimento, muitos de nós, eu não vou dizer todos porque não é verdade, mas uma grande maioria de nós, fugindo de si mesmo, buscando aprovação externa, se perde nas imitações. Se perde no copiar. Então, reflexione o que você precisa saber sobre você. O que você precisa receber sobre você. Como você pode fazer isso de forma suave e amorosa, reconhecendo suas qualidades e reconhecendo o que precisa ser mudado. Quando reconhecemos qualidades e defeitos, o próximo passo é aceitar que nós os temos. A aceitação de um defeito e de uma qualidade abre um leque e um campo de infinitas possibilidades para que nós possamos manifestar a nós mesmos, em graça e beleza. E essa, ou estes são os esboços, os primórdios da experiência de aprender a amar a nós mesmos. E se exercitamos o amor conosco, vamos naturalmente espargindo este amor em todas as direções. E deixamos de precisar da aprovação do outro. Deixamos de precisar do aplauso do outro. Porque nós estamos reconhecendo as nossas qualidades e reconhecendo o que precisa ser mudado. E aí vamos dedicar um tempo para realizar as mudanças necessárias. Essa é uma jornada fabulosa, encantadora. Nós somos seres ilimitados. Ilimitados. Nós temos um manancial extraordinário de amor e de beleza. De segurança interna. Precisamos acordar esses potenciais. Trazer os poderes adormecidos dentro de nós. Para que eles atuem livremente em nossas vidas. E proporcione o melhor de nós mesmos. Para nós mesmos. E para todos ao nosso redor. Acorde dentro de você. E pare de imitar. Você não precisa de um personagem. Você pode já ter precisado. Mas não precisa de um personagem. Você precisa estar com você mesmo. Em beleza e graça. Bençãos. B morphem. B Se inscreva aqui. Obrigado.